Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Recentemente os portugueses foram confrontados com um verdadeiro escândalo fiscal, com uma imoralidade que não pode ser aceitável num Estado de Direito Democrático. A EDP, a mais lucrativa empresa do nosso país, teve em 2017 uma taxa efetiva de imposto sobre os seus lucros de uns meros 0,7%. Estamos, portanto, a falar de um nível efetivo de tributação incomparavelmente inferior àquilo que pagam as micro, pequenas e médias empresas e infinitamente inferior às taxas que a generalidade das famílias portuguesas paga em sede de IRS. Ora, os portugueses não entendem, ninguém consegue perceber como é que uma empresa com a EDP, que apresenta lucros acima dos 1,5 mil milhões de euros, que distribui aos seis ocionistas 690 milhões de euros em dividendos num só ano e que pague uma taxa de uns míseros 0,7%. É uma vergonha. E se é verdade que os verdes consideram que é preciso acabar de uma vez por todas com estes paraísos fiscais que representam verdadeiros atentados ao bom senso e à justiça fiscal, também é verdade que os verdes não acordaram só agora para a injustiça fiscal que está instalada no nosso país. Não foi, portanto, a EDP que nos trouxe a luz. Há muito que os verdes denunciam esta flagrante imoralidade fiscal que vai reinando no nosso país. Foi, aliás, por isso que os verdes se opuseram à reforma de IRC que o Governo PSD e a CDS apresentou em finais de 2013. Recorde-se que PSD e CDS baixaram o IRC para as grandes empresas primeiro dos 25% para os 23% e depois dos 23% para os 21%. Foi uma grande prenda às grandes empresas e aos grandes grupos económicos. Foi mais um bónus ou melhor, um conjunto de bónus. Recorde-se que para além da descida do IRC, as grandes empresas e os grandes grupos económicos passaram ainda a beneficiar de outras benesses, como por exemplo o alargamento do período de reporte dos prejuízos fiscais de 5 para 15 anos. Mas também podemos falar das alterações no regime de tributação dos grupos de sociedades que veio permitir o aumento do número de empresas amargidas por esse regime e com os seus eventuais prejuízos diminuir a matéria coletável do grupo. Podemos ainda falar das isenções das mais-valias e menos-valias deduzindo-as ao lucro tributável que essa reforma veio permitir às grandes empresas e aos grandes grupos económicos. E face a este quadro, nós não estranhamos o tema do agendamento do PSD para hoje. O que estranhamos é que o PSD não tenha percebido que a EDP está a beneficiar da reforma do IRC que o próprio PSD protagonizou. O que nós estranhamos é que face a este caso da EDP, o PSD ainda continua a defender que a taxa do IRC é alta e que deveria por isso ser mais baixa. O que estranhamos é que o PSD, que agora se mostra tão indignado com aquilo que as grandes empresas pagam de impostos, tenha apresentado em fevereiro do ano passado uma proposta nesta Assembleia para fazer suscitar os benefícios fiscais para as grandes empresas que o atual Governo pôs termo. Recorde-se, nomeadamente, que com essa proposta o PSD pretendia alargar o período de reporte de prejuízos fiscais das grandes empresas para os 12 anos. Mas pretendia mais, em fevereiro do ano passado, o PSD propôs uma redução adicional de IRC para os grandes grupos económicos e o alargamento das isenções da tributação de dividendos e mais-valias às grandes empresas. E, portanto, bem podemos dizer que temos razões de sobra para estranhar esta súbita preocupação do PSD com a equidade fiscal das empresas, se bem que para os verdes, quando falamos de liquidade fiscal, o centro das preocupações não pode deixar de fora as brutais diferenças de tratamento em termos fiscais entre as grandes empresas e os grandes grupos económicos, por um lado, e as micro, pequenas e médias empresas, por outro. É também por isso que os verdes continuam a defender a necessidade de ir mais longe no que diz respeito ao combate aos privilégios fiscais que continuam a beneficiar as grandes empresas e os grandes grupos económicos. E é também por isso que os verdes acham que o Governo deve dizer-nos se esta situação se confirma e a confirmar-se o que é que o Governo pondera fazer para evitar que estas situações aconteçam. Para terminar, dizer que a nosso ver, por imperativos de ordem moral, por imperativos de exigência ética, por uma cultura de responsabilidade, por justiça social e de equidade fiscal, é preciso por ter uma imoralidade que permite que uma empresa como a EDP pague uma taxa que nem sequer chega a 1%. Por nós, cá estaremos para acolher todas as propostas que visem acabar com os churudos benefícios fiscais que as grandes empresas e os grandes grupos económicos continuam imoralmente a receber. Assim haja a mesma disponibilidade por parte do PSD e das restantes bancadas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Não há mais inscrições.